De Mário Delgado a Paraíne, a balada de Johnny Sousa. Seriam os últimos dias com entranhas, quando o negro Johnny Sousa ainda se extasiava olhando pelo buraco na parede de adobe, enquanto esperava, com a ansiedade das crianças, que chegasse a hora do espaço fértil da madrugada. Nesses momentos, recortadas pela sonolência e pela pequena fenda, adivinhava, mais do que via, as azuladas silhuetas das últimas casas de mosquitos. Agitadas pelo severo bambulear dos eucaliptos, enfileirados no caminho até ao norte de Parque Nenhuma, as habitações podiam envolver-se no invisível ou ficar tão sem forma que Johnny tinha de forçar mais o olho no buraco e perguntar a si mesmo, com a voz de pedregulho dos acabados de acordar, se aquilo que estava a ver, e que tanto se alongava e voltava a encolher, eram casas, sombras ou caminhões. Às vezes a escuridão era tão densa que, por mais que se esforçasse, não via pelo buraco, mais do que latidos desenhando cadelas conhecidas, e isso, para ele, era mais do que bom. Quando o tempo era tão mau e as coisas eram assim, encaixava-se na cadeira anã, o mate quente e acabado de fazer entre as mãos, as chaleiras junto dos tornozelos, e passava o tempo fechando um olho, abandonando-se parcialmente e ocupando-se com o outro dos mistérios do orifício, aquilo de que as sombras serem casas ou caminhões, até que, por fim, chegava a hora de acender o speaker de duas pilhas e libertar-se do sono. A partir de então, inteiro, sem nada nem ninguém que o pudesse perturbar, enquanto a loiradina dormia do outro lado da cortina de serapilheira, revelando-lhe os sonhos em voz alta, Johnny entregava-se religiosamente, das sete às oito, a ouvir a biografia de Lou Brackley e a fazer cálculos do tempo que lhe faltava para se aproximar de uma história semelhante. Nos últimos episódios, Johnny tinha estado a pensar, com o entusiasmo que os acontecimentos provocam, que as infâncias dos dois se aproximavam de certa forma. Para o efeito, pouco importava que ele não tivesse ganho aos oito anos, uma guitarra num concurso de canções dedicadas ao verão, como tinha acontecido ao monstro de Austin, ante a cruel indiferença do pai, que, segundo o lector, era um homem de olhos vejos, entregue ao álcool e ao evangelho, que gastava o dinheiro ao desbarato e apanhava grandes sovas nas tabernas, enquanto a mulher, quer dizer, a mãe de Lou, passava ferozmente a ferro até altas horas da noite e esperava em vão.